Segundo a delegada responsável pela Delegacia da Mulher, Jerônimo Aparecido de Oliveira, de 58 anos, é suspeito de abusar sexualmente de crianças em uma creche na Vila Hortolândia. Elas nos contaram que ele, na hora de pôr as crianças para dormir, deitava num colchão e aí fazia uma espécie de massagem terapêutica, segundo o que foi contado, para que as crianças mais agitadas dormissem, mas nessa hora ele abusava de algumas das crianças, de algumas das meninas. A coincidência no relato das crianças de idade tão pequena, é muita coincidência nos relatos. E agora tem também o laudo positivo de uma conjunção carnal com os relatos semelhantes. No começo do ano passado, a unidade especializada já havia instaurado inquérito para apurar a denúncia de uma jovem contra supostos abusos de Jerônimo, também dentro da creche. Por falta de provas, na época, o procedimento policial administrativo foi arquivado. Mas com estas novas denúncias, a delegada pedirá a reabertura do processo. Durante os depoimentos, foi relatado ainda que o homem levava as meninas para uma chácara em Campo Limpo Paulista aos finais de semana. A programação acontecia com a permissão dos pais, já que Jerônimo sempre foi considerado idôneo e de confiança da comunidade. No final de semana, ele levava algumas meninas a passear nessa chácara, onde existe piscina, e alguns jogos para essas crianças brincarem, se divertirem. Os pais confiavam no tio Jerônimo, que era uma pessoa idônea para a comunidade, e tinham certeza de que ele trataria bem as suas filhas. O que elas nos contaram, que na chácara, era ele quem dava banho e vestia as crianças, meninas. O homem nega todas as acusações. Os investigadores e quem for atrás verão que não tem nenhuma possibilidade de eu fazer isto lá. Primeiro porque nós temos três professoras, onze assistentes, que cuidam dessas crianças. Nunca está as crianças sozinhas, sem ninguém. Normalmente é com duas pessoas. Eu sou inocente, e isso nós vamos provar. Eu estou lá na entidade há 32 anos. Imagina que eu ia fazer isto com a entidade. A equipe de reportagem da TVE tentou conversar com o representante da creche, mas ninguém quis se pronunciar no momento. Durante a manhã, pouca movimentação em frente à unidade escolar. Este rapaz, que mora no bairro há mais de 40 anos, defendeu Jerônimo. Eu sou muito tempo, Jerônimo. Inclusive, a minha família já passou muito na mão dele, meus filhos. É uma pessoa íntegra, eu tenho 10 filhos. Eu confio em minhas filhas e minhas netas na mão dele 24 horas por dia, porque é uma pessoa decente, íntegra, e o que estão fazendo com ele é uma calúnia.